Faz-me um favor, ponham-se aí, só a fazer algum movimento. Eu não estou a filmar, eu estou a focar nisto. É só para... Para se ver que ele se trabalha aqui nesta casa. Exatamente. Sério, ele está filmando, precisa de fazer fotos. Não, está moleque ou fora. Está bom assim ou...? Está ótimo, podes ir. Está ótimo.